Olá meus amores, vamos aqui de tratamento e um extra brilho nesse cabelo. O produto que nós vamos estar usando é esse óleozinho da Sun Gold. Reparem que eu coloco bem pouquinho, vou adicionar água, vou misturar até ficar esse cremezinho, tá? O modo de aplicação é bem simples, eu vou aplicar no cabelo seco e vou enluvar bastante, tá gente? A parte de enluvar é muito, muito importante. Faço isso no cabelo seco pra ter uma melhor absorção. Percebam como a fibra já fica bem molinha, vejam só como que já tá o brilho do cabelo. Após 40 minutos, a gente lava com shampoo, aplica a máscara e a gente vai só secar com o secador, tá gente? Percebam que eu tô só usando o jato do secador, tá? Vou secar aqui bastante pra que vocês possam ver. E olha, quase seco, mas percebam já o brilho desse cabelo. Agora a gente vai alinhar com a escova e olha esse resultado. Música 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 Música